Nós estamos aqui já a caminho da região de Girasol, estamos em Goiânia ainda, vamos para Girasol para continuar aí acompanhando essa caçada a esse criminoso Lázaro Barbosa. Está aqui a minha equipe, o motorista Neuram Mendes está aqui do lado e também o cinegrafista que fez as imagens, Douglas Felipe, né? Somos uma dupla de Douglas, Douglas Branquinho e Douglas Felipe. A gente estava lá na sexta-feira, Lázaro, era sexta-feira à tarde. Nós fomos seguindo uma viatura policial para ver onde eles iriam fazer ali alguma busca. Quando chegamos naquela região da Luminosa, a região da Luminosa é uma região de chacras ali, devia ser uma fazenda chamada Luminosa, antigamente foi dividida em pequenas chacras e ficou esse nome, ali na zona rural de Girasol. A direita da BR-070. Quando a gente chegou, em certo momento, a viatura passou e um bloqueio policial nos segurou ali, falou, daqui vocês não passam. Aí o que eu fiz? Eu fui para um ponto mais alto, ali onde eu tinha visão de boa parte de onde as buscas estavam sendo feitas e ali eu comecei a entrar ao vivo. Já estava no ar o Cidade Alerta Nacional, né? Com o Luiz Bátio. Então, eu estava, inclusive, entrando ao vivo com ele e numa hora lá, passou por mim um veículo, uma pampa, um veículo pampa, como se fosse uma picape. E aí esse veículo passou por mim e a gente pegou, quando esse veículo passou, eu abandei a mão para o, inclusive vou pedir para o Neurã procurar um local aqui onde a conexão fica melhor. O Cudei encosta aqui, Neurã, para a gente ter uma conexão melhor. E aí, eu não sei o que que me veio à cabeça, que eu abandei a mão, passou um senhor de chapéu, com bigode e um rapaz moreno, rapaz moreno magro. E depois eu reconheci que eram o Eugui e esse Alain, quando eles foram presos. Aí, quando eles passaram, eu abandei a mão que eu queria pedir informação. Eles pararam o veículo e aí eu fui até eles. E nisso, o Douglas continuando fazendo imagens ali da localidade. Quando eu fui até eles, eu perguntei, ó, como é que é? Como é que estão as buscas lá embaixo? Aí, esse senhor aí, o Elmi, ele falou para mim, não, ali não vai achar nada, não. Lás não está aí, não. Aí ele começou a conversar, é um cara que conversa muito. E aí ele me falou o seguinte, ele falou assim, olha, vem cá, tira a máscara aí, quem que é você? Eu falei, não, eu sou branquinho, ele não é, não, foi só, eu tirei a máscara, né, só para mostrar. Aí ele falou, bom demais e tal, ele falou assim, olha só, olha só, o que é que ele me falou, esse Elmi? Ele falou o seguinte, eu quero falar umas coisas para vocês, eu sei de muita coisa. Eu sei de coisas da família desse Lázaro, eu sei de coisas que vocês vão fazer uma boa reportagem. Eu falei, vai, me fala. Antes eu ainda falei, vamos entrar ao vivo aqui no Cidade Alerta, vamos entrar ao vivo. Ele, não, 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 ao vivo eu não entro, não quero que mostre meu rosto, não. Eu falei, não, vamos entrar, ele falou, não, não entro, não. Eu falei, então, o que é que é, então, o que você tem para me falar? Ele falou, não, eu falo, mas você me dá um dinheirinho, me arruma um dinheiro, eu falo se vocês me pagarem. Aí, você sabe, né, Luar, que eu sou muito brincalhão, eu virei para ele e falei, falei, olha, rapaz, se eu tivesse dinheiro, eu não estava nesse poeirão brabo aqui, não, caçando bandido, não, eu estava na praia. Aí, ele riu também e tal, e eu continuei a fazer a transmissão ao vivo. E aí, passou por ali uma viatura policial. No momento que a viatura passou, eles pararam, pararam e foram falar com o Elmi. E eu fui até chegar perto para ouvir o que estava acontecendo. Nisso, o policial falou, ó, fica mais distante aí, mantém fazendo o seu trabalho, nós vamos fazer aqui agora o nosso, nós estamos fazendo uma abordagem. Aí, eu já fiquei, liguei a antena, né, e falei, ó, pode ser uma coisa séria. Falei para o Douglas Filipe fazer a cena, e ele fez a cena desse momento que a gente tem aí, dele conversando com os policiais. E aí, eu vi mais outras duas vezes, que a gente sempre fica fazendo, acompanhando o patrulhamento naquela região, e eu vi por mais duas vezes esse cidadão, o Elmi, sempre acompanhado desse outro rapaz aí, o Alain, o Alain, não sei como é que fala o nome dele. Então, foi nisso que a gente acabou encontrando, né, numa ocasião aí do destino, sei lá, algo assim, a gente acabou encontrando esse homem que ontem, inclusive, viria a ser preso, ele e esse outro aí, que suspeitos de serem comparsas do Lásio do Marcos. De ontem, oi, Olaris. Ô, Branquinho, na imagem que o Douglas Filipe fez com você, que ele estava com você, dá para a gente ver o Elmi, ele está apontando, fazendo, mostrando para os policiais alguma direção. Você acha que, naquele momento, ele já poderia estar tentando desviar a atenção da polícia da fazenda dele? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho certeza, até pelo diálogo que eu tive com ele, ele me disse que aquela região de chacras, ele conversa muito, que aquela região de chacras, ela é recente, é uma fazenda que foi loteada, virou condomínio de chacras, e que a propriedade dele é ao lado, a propriedade dele pega ao lado ali desse condomínio de chacras. E que ele estaria, inclusive, descontente, por conta desse condomínio, por conta de tantas casas, tantas chacras ali, daquele movimento todo. Então, ele, com certeza, quando ele me disse, ele falou, não, Lázaro não está aí, não. Como que ele afirmou, com tanta certeza, numa região tão grande, com 295 chacras, como que ele afirma que Lázaro não estaria lá? E aí, a polícia tentando informações com ele, e ele sempre apontando para o outro lado, falando que ali não tinha, naquela região. Então, com certeza, ali, ele já estava tentando, até pela fala que ele teve comigo, ele já estava tentando ludibriar a polícia, e sempre acompanhado desse rapaz aí. O rapaz tinha um olhar, o Lázaro, sabe aquele olhar desconfiado? Uma mistura de desconfiança com medo, com receio do que está acontecendo? Foi isso que eu vi no olhar desse rapaz. Já que eu vi, o que eu vendo hoje, essa suspeita toda que recai sobre ele, eu vi um olhar de dissimulação.